E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Gal ao Quadrado. E no vídeo de hoje nós abrimos a nossa caixa de artes que nós compramos aí na Comic Con dos últimos anos que nós fomos. E como vocês sabem, nós estamos reformando a nossa casa, então a gente precisa escolher quais dessas artes nós vamos pinturar nas nossas paredes. Eu acho que tem coisa da Bienal aqui, mas vamos lá. E eu acho que vai sobrar muita arte, que a gente podia até sortear de repente. Então, segue lá o nosso Instagram, arroba Gal ao Quadrado. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, porque a gente vai falar muito de Comic Con até o final do ano. Tem que dar o nosso vídeo atualizado de dicas para a artesia, por exemplo, para Comic Con em geral. Tem muita coisa para rolar aqui. Eu acho que a primeira arte que a gente vai mostrar já vai ser a selecionada, porque ela está tão incrível. Não tem como ela não ir para a parede. É uma arte da Sabrina Stelman, da nova série da Netflix, e ela está incrível. Agora, imagina esses tons de vermelho naquele tijolo branco, quão lindo não vai ficar. Já temos a nossa primeira arte. E eu lembro que ela custou acho que 15 reais. E era do pessoal do Two Minds, eles têm cada coisa linda, todo ano eles têm. E aproveitando esse clima de terceira temporada do Stranger Things. Olha essa arte maravilhosa. Do Steve e do Dustin. A brujê. O creme do cabelo do Steve. Ela não tem como não enquadrar essa arte. Já selecionadíssima. Gente, está pegando só as quilômetros agora. Não vai aparecer nem um tijolo em casa, basicamente. Vai ter só quadro. Vai ter só quadro. Pagou o cara na parede à toa. Nem lembrava dessa plaquinha. Não sei se vai ou não. Como assim? Essa plaquinha maravilhosa. O essencial é invisível aos olhos. Eu não sei se está dando reflexo por conta do... É amarelo, Gabriel. Tem que ir em casa. Você vai dizer não para essa coisinha linda? Tá bom. Ela vai também para alguma parede. É lógico. Está muito linda. Está muito linda essa placa. Está linda. Está vendo? Você querendo renegá-la. E ela já vem com o negócio para falar. Você vai comprar. Tem uma arte muito, muito especial. É uma artista. Ela ficou verdadeiro super baratinho. Ela estava desenhando em giz de esteira mesmo. É um desenho simples. O desenho do Will Byers. Gente, igualzinho da série. Só que quando eu vi, gente... Está em uma folha A4, no sulfite. Mas é igualzinho da série. Não tem como não enquadrar esse desenho. Eu estou até com medo de não ter enquadrado ainda. Ele amassar, ou sair, começar a manchar. Entra em Harry Potter. Esse daqui, quando a Gabriela viu, ela quase surtou. Mas não entendeu o porquê. Que é essa arte linda no Newt Scamander. Olha que gracinha que ela é. E é legal que ela é toda colorida. Então vai dar uma vida para o apartamento. Essas daqui, se não me engano, foram da nossa primeira Comic Con. Tem o Wolverine. Lindo demais. Nossa, olha essa arte do Brel. De Game of Thrones. Incrível. Ai, meu Deus. O Homem-Aranha da Aranha de Ferro. Nem lembrava mais disso aqui. Olha que arte linda. Olha essa do Harry. Que incrível. Mais uma do Scar Wars. Gente, é muita arte. Não sei o que eu vou fazer. De verdade. Isso que a gente nem mostrou nem os pôsteres ainda. Que a gente doou no Comic Con. Essa do Wolverine, eu acho que não precisa ir. Mas é boa para um sorteio. É boa para um sorteio. Então, já vamos separar para sortear. Essa do Game of Thrones vai para a parede. Muito linda. Porque está muito bonita. A gente ama a série. Mesmo com o final ruim, a gente ama a série. Mais uma selecionada é a do Harry Potter. Porque se eu não colocar, a Gabriela me tira do apartamento. Lógico que é muito. Ela prefere colocar o quadro do Harry Potter do que eu. Depois de Endgame e o último filme do Homem-Aranha, é claro que ele vai para a parede. Uma coisa que eu gostei da comituda no passado. É que eles deram muitos, não é que muitos, pôsteres. Olha esse incrível esgotamento que a gente tem, Gabriela. A gente está começando a ficar amassado. Mas olha que arte linda. Tem mais um ainda. Um é que pode separar para sortear. Outro é que separa para enquadrar. Ah, essa do Charmante. Olha que incrível, gente. Toda colorida. É muito linda essa arte aqui. Olha que coisa linda. Imagina enquadrar isso daqui. E eu acho que tem mais aqui dentro. Caramba, tem muito. Esse da Capitão Marvel a gente vai separar porque não está tão legal assim. É. Nossa, tem da Mary Poppins. Ui, olha esse do Rei Leão. Que gracinha. Simba. Gabriel, dá para a gente fazer um super combo para sortear, hein. Tem muito pôster e muita arte que a gente não vai usar. Todos os oficiais da Comitão, a gente coleciona isso. Do Aladinho, olha que lindo. É lindo, mas é que tem breve nos cinemas. Ah, que coisa mais linda esse posto do Woody. Tudo que ele está tão enrolado que é ruim de mostrar. Ai, Gabriel, que lindo. Ah, esse aí eu vou guardar. Que nem esse aqui, ó, do Aladinho. Esse daqui eu acho que a gente tem que colocar na sua estante de livro. Eu acho que na parede não vai ficar legal. A gente comprou na nossa primeira Comic Con. Caso de ataque de zumbi, eu acho que é quebra o vidro. Isso. Gente, é uma qualidade tão boa isso aqui. Mas eu acho que pendurado na parede não fica legal. Na estante vai ficar mais. Eu também acho. Comprar um fungo de zumbi para colocar do lado. Ah, é só colocar o rei da noite só. Droga. Vou pegar a minha armadilha. Lembra que eu comentei com você que enche uma plaquinha linda do Sobernatal? Ih, ela é incrível. Ó, aqui, ó. Linda, linda, linda. Olha só essa plaquinha da plataforma 934, que linda. É, no tijolinho, essa aqui vai ficar muito. E essas duas são da Legionerd, uma loja que tá presente todo ano na Comic Con. Tem várias dessas plaquinhas da Legionerd, uma variedade ampla e não são muito caras. Então, tudo bom na gente compra. Os valores das artes variam muito. Vai até, como eu disse, de 5 reais, que foi aquele desenho da mão do Stranger Things. Então, uns 40 reais. 440, é. Você vai encontrar uma variedade incrível de artes e por um preço muito bom. Super compensa. Olha o tanto de artes que a gente comprou. E algumas nem vai usar. E se vocês conhecem algum lugar que enquadra essas artes que não sejam um valor muito caro, deixa nos comentários pra gente porque a gente vai precisar. E eu acho que tem mais coisa na nossa caixa, Gabriel. Lembra que eu falei que tinha alguma coisa da Bienal? Ah, é verdade. Nossa, nem lembrava mais quem é isso. Eu ganhei um brinde de um livro que eu comprei lá. E isso, com certeza, penduradinho no apartamento, vai ficar uma gracinha. Não sei aonde, mas vai ficar legal. A gente vai garantir tanto pra isso, né, Gabriel? Esses clientes que chegam com muito quadro, muita arte, assim, sabe? Só pra gente posicionar, não é fácil. Não é fácil. Ainda mais quando é a nossa casa, né? Quando é... É. Esse daqui, com certeza, vai pra parede de entrada da casa. Que não foi da Pubicom, no caso. Na nossa cidade aqui mesmo, né? É um porta-chave do Harry Potter. Tem alguma chave aqui? Essas bolinhas aqui, ó, são imãs. Deixa eu pegar uma chave ali. Segura aí. Olha só. Ó, que lindo. E não fica feio. E nem pode arrancar a mão fora, entendeu? Cara, é lindo esse cabelo. A Gabriela, ela surtou quando ela viu. O Gabriel não queria comprar pra variar, não é mesmo? Mas eu fiz ele comprar do mesmo jeito. Foi um ótimo investimento, não é, Gabriel? Sim. Olha que gracinha. Esse aqui a gente pegou numa feirinha lá em Curitiba. Um outro item, que só quem é antigo aqui do canal vai lembrar. Acho que a gente mostrou nos nossos primeiros vídeos do canal. É a espada de Caim do Sobrenatural. É igualzinha da série. A única coisa que eu precisava, arrumar um suporte, pra ela ficar assim, ó, em pézinho na pateleira. Pode ser de madeira mesmo. Então, precisa dar um jeito de arrumar um suporte pra ela, pra gente colocar no nosso estante, porque vai ficar muito show. Vou ficar perto das varinhas em algum lugar. E no mesmo lugar aqui em Bauru, que a gente comprou o chaveiro de Hogwarts, a gente comprou essa plaquinha incrível. Assim, eu relutei muito pra comprar ela. A Gabriela ficou falando, você vai se arrepender se você não levar. Ainda bem que eu escutei a Gabriela, porque se eu não tivesse levado, eu ia me arrepender muito, porque olha que quadro lindo da casa de papel. Em madeira. Aí, os nomes, eles são cortados na própria madeira. E no final tem o El Professor em relevo. Gente, é a coisa mais linda. Não tem como ela não ir pra parede. Nossa, se eu não tivesse pego esse quadro, eu ia me arrepender tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto. De nada. Então, muito obrigado. Desta vez... Como assim, desta vez? Toda vez eu sem razão. E a nossa compra mais recente, que foi nessa mesma loja, que devia pagar pra gente. É muita propaganda. Foi outra coisa que eu falei pro Gabriel. Falei, Gabriel, a gente tá querendo comprar. Não vai achar em outro lugar. O preço tá bacana e tá muito bonito. É a moldura da porta do Friends. Olha que gracinha, gente. E a gente quer fazer o quê? A gente quer, na nossa porta de entrada, colocar um olho mágico e pendurar ele na porta. Pra ficar igualzinho da porta do Friends. Essa referência aqui vai falar, com certeza. A gente meio que misturou nesse vídeo o nosso diário de reforma e a Comic Con. Então, eu espero que vocês tenham gostado das artes que a gente selecionou. Deixa aí nos comentários a sua preferida. E em breve vai ter dicas do artes atualizadas da Comic Con aqui no canal. E quando a gente conseguir enquadrar tudo e organizar tudo bonitinho nas paredes do apartamento, a gente volta pra mostrar pra vocês como é que ficou. Então, muito importante pra receber os vídeos. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações no sininho. E deixa seu like. É isso, pessoal. Valeu, falou e tchau. Tchau, 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 tchau.